Música Há muito tempo eu ouvi dizer Que um homem vinha pra nos mostrar Que todo mundo é bom E que ninguém é tão ruim O tempo voa e agora eu sei Que só quiseram me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me faz chorar Agora eu sei e posso te encontrar Não acredite se ouvir também Que alguém te ame Sem você não consegue viver Não consegue viver Definitivamente mesmo Sem ninguém Sem querer E vai de um outro Seguro pelo prazer Mas pela identidade Que razão Sobreviver Não é possível mais Se ignorar Que quem me ama me faz mal demais Mas ainda é cedo pra saber Se isso é ruim ou se é muito bom O tempo voa e agora eu sei Que só quiseram me enganar Tem gente boa que me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me faz chorar Me faz chorar E se eu posso só pensar Só pensando ver o que você pode fazer A quem tiver a chance De te possuir De te possuir De te possuir Sabe ele como é triste que tem Como é triste que tem O amor demais sem nada Perceber O que possa compensar O que se traz de dor E se eu posso só pensar Não sei O que você pode fazer Não sei a chance de te possuir, de te possuir, consome ele como é triste ter, o amor de mais em nada você vê, que possa compensar o que isso traz de tu, o que isso traz de tu, o que isso traz de tu, o que isso me 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 traz de tu, Tchau, tchau.